Governo oferece a Ihan Bakbit, Laik, na Limanulo e a Aldeia Halidolar, Sokohera, município dele. Sexta-feira, vice-primeira-ministra do Ministro da Solidariedade Social na Inclusão, Armanda Berta dos Santos, a la socialização con a baia importância vacina para a comunidade Sokohera. Governante, oferecemos fós-romarca MTCI Saka Limanulo Bakbit, Laik, inclui emahodificência Hamutuk na Inclusão e a Aldeia Halidolar, Sokohera, posto administrativo, Cristo Rei, município dele. Armanda Berta dos Santos, sateten, oferece apoio para a Kibit, Laik, na Inclusão e Limanulo, também recomenda a autoridade local Sira. Temos arepa, esta solução é muito boa, a autoridade local Sira, a CPS, 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 a CPS. Chefe Aldeia Halidolar, Clementino Pereira, agradece o governo. Tamba tudo o que é a Aihamba, a comunidade Nebelayekbit, no Nebel sustenta Sira de Maurício. O que é a Aihamba? Chefe Aldeia Ney continua com o governo, a Tunafat então mata a CPS, a CPS, a CPS, a CPS, a CPS, a CPS, a CPS. João Anibal, CPS, a CPS, a CPS, a CPS.